Um trem de passageiros bateu em uma plataforma em Barcelona nesta sexta-feira, deixando mais de 50 feridos. O acidente aconteceu no começo da manhã em um horário de grande movimento. Muitas pessoas viajavam em pé na composição, o que aumentou a quantidade de feridos. Uma pessoa está em estado grave. Entre as vítimas estão um cidadão francês e um romeno. As demais são espanholas. O vagão da frente ficou destruído. Segundo um guarda que não quis se identificar, o trem não freou ao entrar na estação de Franca, a segunda mais movimentada de Barcelona. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do acidente. A colisão coincidiu com o início de uma greve ferroviária nacional, que forçou o cancelamento de centenas de trens. Nesta semana, a Espanha lembrou os quatro anos de um dos piores desastres ferroviários do país, quando 80 pessoas morreram perto da cidade de Santiago de Compostela. Luego, a Espanha lembrou os quatro anos de um dos piores do país, a Palofa tem um dos piores desastres ferroviários do país. A Palofa tem um dos piores desastres ferroviários do país.